O estado do Mato Grosso hoje lidera o ranking nacional em casos de portadores de ranceníase. Em janeiro, temos a campanha nacional de janeiro roxo, de combate e prevenção à doença. A gente, não só o janeiro roxo, mas a Secretaria Municipal de Saúde, ela já desempenha esse trabalho voltado ao tratamento da ranceníase. A gente tem uma médica que trata específico da ranceníase, que é a doutora Gleice. A doutora Gleice é uma profissional capacitada para o tratamento de ranceníase. Importante que ela não atende só as pessoas do município de Confresa, ela atende a região. Nós até firmamos um compromisso para o atendimento daqueles pacientes com ranceníase de outros municípios. Ela faz o atendimento na unidade de saúde, hoje no Independente, que está hoje lá no prédio da UPA. Esse atendimento também do janeiro roxo, que vai ser no dia 28, que vai ser o dia todo, é um atendimento gratuito, também vai ser realizado lá no PSF, Independente, no prédio da UPA. A Secretaria de Saúde convida toda a população que apresente qualquer sinal ou sintoma a comparecer à UPA no dia 28 de janeiro para ser avaliado pela especialista. Aquela família que não recebeu a visita do agente de saúde e que apresenta alguns sinais e sintomas ou teve contato com paciente, o familiar, que há muito tempo, até 10, 5 anos atrás, teve contato com esse paciente, apresenta alguns sinais e sintomas de dores musculares, não precisa ser só mancha, ranceníase, dores musculares, apresente ali na UPA no dia 28, das 7 às 11 e das 3 às 17, que a doutora Iglesias vai estar fazendo atendimento de toda a população. Convidar a todos, porque a ranceníase é uma doença que tem cura, e a partir do momento que você faz a primeira dose supervisionada de medicação, você não transmite mais, isso melhorando mais a qualidade de vida e a erradicação da ranceníase. Essa medicação não se vende, não tem como você ir na farmácia e comprar ela, é um medicamento importado que apenas o SUS oferece esse tratamento, o tratamento integral. Então, é importante lembrar que se você fizer um diagnóstico mesmo no consultório particular, você tem que procurar o SUS para fazer a notificação e fazer o acompanhamento da medicação.